Fala, meu amigo! Tudo bem com você? Eu sou o Johnny do Carmo e é um prazer enorme estar aqui. Se você ainda não me conhece, então saiba que eu sou músico e historiador, além de ser um grande fã da boa música ao redor do mundo. Na live que eu fiz do dia 25 de abril, me pediram pra caramba pra tocar essa música, mas infelizmente não deu tempo. Mas antes tarde do quê? Mais tarde, né, meu amigo? Então eu vou aqui agora reagir ao Zeca Afonso cantando Os Vampiros. Eu quero mandar um abraço pra todo mundo que me pediu essa música. Cara, foi muita gente, eu não vou citar nome não, porque foi gente pra caramba. A galera não parava de me pedir. Foi uma live maravilhosa que eu vou deixar no final do vídeo um linkzinho. Terminando esse daqui, você já vai estar pronto. É só clicar nele, ele vai passar e você vai ver como foi divertida essa live e muito esclarecedora. Se arruma aí, se prepara, porque o vídeo já vai começar. Já vai compartilhando ele nas suas redes sociais. Avisa a galera, fala pra galera chegar aqui e vir conhecer o canal do Johnny do Carmo. E vem reagir comigo. Opa, quase que eu falo tchau, não é? Não, não, calma. Vem reagir comigo. Ora, estamos à espera do Júlio para fazer as duas. Para associar as novas gerações aos vampiros. Onde é que estão as novas gerações? Estão a curtir uma de koala. No céu cinzento, se voar as novo. Até nas águas, tudo em chocolate Vai levando-os com o pé do burro Seu pano sangue fresco na manada Eles comem tudo, eles comem tudo Eles comem tudo e não deixam nada Eles comem tudo, eles comem tudo Eles comem tudo e não deixam nada A toda a parte chegam os vampiros Poesão nos prédios, poesão nas calçadas Trazem o vento dos poços antigos Mas na voz preta as vidas acabadas Eles comem tudo, eles comem tudo Eles comem tudo e não deixam nada Eles comem tudo, eles comem tudo Eles comem tudo e não deixam nada Se alguém se encana com seu ar, se duro Eles franqueiam as portas à chegada Eles comem tudo, eles comem tudo Eles comem tudo e não deixam nada Eles comem tudo, eles comem tudo Eles comem tudo e não deixam nada O chão do medo tomam os vencidos Ouvem-se os gritos na noite abafada Chazem nos fósseis e mas no credo E não se escram tão sangue da manada Eles comem tudo, eles comem tudo Eles comem tudo e não deixam nada Eles comem tudo, eles comem tudo Eles comem tudo e não deixam nada São os bordobos do universo todo Senhores à força, mandadores sem lei Enchem as bolsas, bebem vinho novo Dançam a rola no pinhal do rei Eles comem tudo, eles comem tudo Eles comem tudo e não deixam nada Eles comem tudo, eles comem tudo Eles comem tudo e não deixam nada Eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada Eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada Eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada O que me impressiona de verdade no Zé Cafonso é essa inteligência crua dele, né? Ele não tinha medo de falar nas músicas dele aquilo que ele sentia, aquilo que ele via. E essa é uma música que é extremamente atual, infelizmente, meu amigo. A gente vive uma situação, pelo menos é o que eu observo aqui no meu país, e que é uma situação um pouco complicada, um período conturbadíssimo. Mas eu não quero falar disso não, eu quero falar do Zé Cafonso, quero falar de Coisa Boa, cara. Esse artista sensacional que faz uma falta enorme pra música, não só pra música de Portugal, mas pra música do mundo todo. O Zé Cafonso é uma instituição, ele não é só um artista, ele não foi só um grande cantor icônico da música portuguesa. Ele é um cara que é atemporal. Eu não sei nem explicar direito a importância que o Zé Cafonso tem pra música política, pra música de intervenção, pra música de protesto, tanto de Portugal quanto aqui do Brasil, cara. É um músico sensacional, sinceramente. Mas é claro, né, meu amigo, isso aqui é só a minha opinião, e eu tô louco, maluco pra saber a sua. Então escreve aí pra mim nos comentários, ok? Eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final. Fui! Agora sim, agora eu fui mesmo. Eu não errei, não.